A pintura indígena é para fortalecer o espírito da gente, para fortalecer mesmo, dar força. A pintura é feita de ginipapo, é a tinta preta, é feita com urucum, urucum tem a tinta vermelha, argila, que é a tinta branca, que simboliza a paz. No meio de setembro a gente tem um momento que é um marco para a comunidade do Pinambá, do massacre dos parentes que morreram no rio Cururupi. Morreram em fuga, que se chamou a Batalha dos Nadadores, eles morreram asfixiados. Nós temos que fazer a caminhada que é para lembrar dos passados, que foi passado ali umas três horas de caminhada. Nós vamos, todo mundo, a Olivença, o Cururupi. No meio de setembro a gente faz a preparação da caminhada, porque a pintura simboliza um luto, que vai refletir a questão dos parentes que morreram no massacre. A pintura vermelha que a gente está ali reivindicando o nosso território. O griomestre que vai nas escolas e eles passam um pouco da tradição oral. Então é importante nesse momento de setembro que eles vão falar sobre a caminhada, a importância da caminhada, o que aconteceu com a caminhada. Então os alunos já começam a ter esse contato. A gente tem que ensinar eles que é para eles aprenderem, para que eles já irem todos pintadinhos. Não esquecer, tem que lembrar.